Esse daqui é o mapa do Brasil, e cada Yoko tem um território brasileiro dominado, porém hoje eles vão lutar por território, e o último em pé vai conquistar todo o Brasil. E essa roleta vai decidir quem vai ser o primeiro Yoko a atacar e lutar por território, que no nosso caso foi o menino Luffy. E essa flecha vai decidir o lado que o Luffy vai atacar, que no caso foi pra baixo, mas pra baixo do Luffy não tem ninguém. Então vamos girar mais uma vez, e agora caiu pra cima e na esquerda. Pra cima e na esquerda tem o Bug, então vai ser Luffy versus Bug. Os dois lutadores já estão prontos, e assim que eu colocar esse comando a luta está valendo. Tá valendo a luta com o Bug indo pra frente, que que é isso? Ó, o Luffy tá tomando conhecimento, tá tentando fazer alguma coisa que eu não tô entendendo, e que que é isso? O Bug já tá cortando todo mundo. Ó, o Luffy tá se esticando aqui ó, que isso? Usou uma bazuca. Bom, o Luffy eu acho que tá se saindo um pouquinho melhor, que que é isso? Já virou a G4. Tá, Luffy e G4 versus Bug. O Luffy tá voando, dando uma recuada. Usou o Haki do reino Bug, e já era. Acabou, detonou com o Bug. Agora a gente tira aqui a cabecinha do Bug, e pinta com a cor do Luffy. E agora esse território aqui é do Luffy. E agora essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o próximo Yoko que vai atacar. Que nesse caso foi o Shanks, o Ruivo. E o nosso grande amigo Shanks vai atacar pra qual lado? Pra baixo e na esquerda. Que no caso não tem ninguém pra cá. Então vamos tentar mais uma vez. Que caiu meio que pra direita e pra baixo. E dessa vez o Shanks vai atacar o nosso menino Luffy. O Luffy já está pronto. E desse lado o Shanks está pronto também. E agora eu vou usar esse comando e tá valendo a luta. O Shanks já ativou aqui o seu Haki do armamento. O Luffy tá com cuidado. Que isso, hein? Shanks já tá aqui ativando o poder da espada, olha. Tá, esse daqui tá sendo uma batalha tensa. Shanks já usando o Haki do rei. Que isso? O Luffy virou o Nika e ficou gigante. Tá, esse daqui tá sendo uma batalha muito insana com o Luffy subindo. Eu acho que ele tá carregando um mega soco. Eu não sei o que é aquilo. Nossa senhora. Tá, essa luta aqui tá um estouro, hein, rapaziada. Com o Luffy indo pra cima com tudo. O Shanks não arregando também. Quem será que vai ganhar essa batalha? Tá sendo uma batalha bem acirrada com os poderes bem grandes. A mão do Luffy tá muito grande que tá na arena toda. O Shanks usou mais uma vez o Haki do rei. O Luffy ficou grande. E meu Deus, o Luffy derrotou o Shanks, cara. Eu jurava que essa batalha quem ia vencer ia ser o Shanks. Até porque ele bateu muito mais. Bom, Shanks, infelizmente você perdeu. E agora todo esse território aqui é do nosso menino Luffy. Ele é o Yocom que mais tem território brasileiro. Bom, eu sei que o nosso modo dominação está chegando em seu ápice. Mas agora eu quero perguntar pra vocês. Quem vocês acham que vai ganhar esse modo dominação e se tornar o rei dos piratas? Qual vai ser o Yocom que mais vai dominar territórios? Comenta aí. E se você ainda não deixou seu like no vídeo, deixe o seu joinha que assim você pode estar ajudando o canal. E inscreva-se caso você ainda não for inscrito. Então, bom, bora voltar pro nosso modo dominação que tá muito insano. E agora nossa querida roleta vai decidir qual vai ser o próximo Yocom que vai lutar por território. E aqui caiu o Barba Negra. Finalmente o Barba Negra vai lutar e vamos ver quem ele vai desafiar. Caiu meio que pra baixo na esquerda. E no caso, o Barba Negra vai lutar contra o Kaido. Aqui de um lado já está pronto o nosso grande guerreiro Kaido. E desse lado tem o nosso querido Barba Negra. Que já tá usando até os poderes em mim mesmo. E tá valendo a nossa próxima batalha com o Kaido já indo pra cima soltando o poder. O Barba Negra tá estudando aqui. Que isso, o Barba Negra se teleportou e o Kaido já usou sua forma híbrida. Tá, o Kaido tá indo com tudo e o Barba Negra também não tira o pé. Nossa, o Barba Negra já chamou aqui os Tsunami, galera. Meu Deus do céu, olha os Tsunami do Barba Negra, ele tá puxando. Tá, acabou os Tsunami e eu não tô vendo ninguém. Tá, o Barba Negra tá aqui, puxando. Nossa, o Barba Negra tá puxando eu. Cadê o Kaido? Kaido foi mandado pra cima, o Kaido foi embora. Olha o Kaido ali, ó, voltando. Tá, o Kaido já tá voltando com tudo aqui. Mas o Barba Negra continua atacando firme. Tá, tá uma batalha bem acirrada. Tá, o Kaido puxou um pouco o recuo. Eu não sei o que ele tá pensando, mas agora ele tá indo pra cima. Oxi, teleportou aqui o Barba Negra. E que isso, o Kaido virou dragão. Tá, o Kaido já chamou a Dragon e agora a batalha vai ficar muito séria. E o Barba Negra tá fugindo do Kaido. Barba Negra chamou o Shitsunami. Tá, eu não sei o que tá acontecendo agora por conta do Shitsunami. Mas o Kaido tá voando. Tá, Barba Negra tentou puxar o Black Hole, mas chamou eu sem querer. Que isso, o Kaido tá junto comigo aqui no Black Hole? Que que isso? O Barba Negra detonou o nosso amigo Kaido. Meus parabéns, amigo Barba Negra. Você conseguiu derrotar o Kaido, cara. Então, infelizmente, o nosso amigo Kaido está fora. E agora, todo esse território aqui é do nosso amigo Barba Negra. E agora só sobrou dois participantes. De um lado tem o Monken de Luffy, o futuro Rei dos Piratas. E do outro lado tem o vilão de One Piece, o Barba Negra. E agora eles vão lutar pra ver quem vai ser o próximo Rei dos Piratas. Luffy ou Barba Negra. E os dois já estão se encarando. Quem será o futuro Rei dos Piratas? Quem irá dominar o mundo aqui do Minecraft? Monken de Luffy ou Barba Negra? Então, sejam todos bem-vindos ao final do nosso modo dominação. Bom, e tá valendo a final. Luffy versus Barba Negra. A batalha mais esperada de todo o nosso modo dominação. E já começou com o nosso querido Barba Negra soltando muito ataque. O Luffy também tá aqui, ó, dando uma estudada. Que isso? Já chamou o Tsunami e o Luffy já virou a sua Gear 4. Tá, eu não tô enxergando nada do que tá acontecendo, mas o Luffy tá batendo muito. Bom, que isso? Olha isso. Que batalha. Tá, ele tá tentando puxar o Luffy aqui no Black Hole. Só que ele puxou eu, infelizmente. E o Luffy já ativou o seu modo Nika. Que isso? O Luffy tá atacando muito. Tá, rapaziada. Essa batalha aqui tá muito disputada. Com o Luffy tá lá no céu recarregando o soco dele. E já veio pro chão atacar o Barba Negra. Tá, o Luffy ficou gigante. Caiu. Que isso? Olha o tamanho da mão do Luffy. Barba Negra atacando. Tá, rapaziada. A batalha tá tensa, mas eu acho que ela vai se decidir já já. Fui puxado junto aqui com o Luffy no Black Hole. Tá, não sei nada que tá acontecendo. Eu consegui sair. E o Luffy tá ali debaixo junto com o Barba Negra. Tá, o chão tá tremendo. Que isso? O Luffy ficou grandão. Veio outro tsunami. Bom, essa batalha tá muito tensa. E o Barba Negra ainda tá aqui. Agora o Luffy sumiu. Onde será que o Luffy tá? Será que o Luffy perdeu? Bom, rapaziada. Eu não tô vendo o Luffy. Meu Deus. Ó o Luffy vindo aí. Com toda a raiva do mundo. Nossa, agora o Luffy quer pegar o Barba Negra. Só que o Barba Negra acertou foi eu. Não foi nem o Luffy. Tá, o Luffy tá tentando vir por cima. Que isso, rapaziada. Que batalha. Que final. Olha o tamanho da mão do Luffy. Veio outro tsunami. O Luffy tá ali recuando. Acho que o Luffy tá perdendo, rapaziada. Eu acho que o Luffy tá perdendo pro Barba Negra. Será que no final de One Piece também vai ser assim? Tá, o Luffy ficou grandão mais uma vez. Tá, o Luffy tá tentando vir pra cima. Que isso. Tá explodindo tudo. O Barba Negra tá de gênero ali do lado. Outro tsunami. Tá, e o Luffy tá preso ali no Black Row. Que isso, rapaziada. Esses dois Yoko são muito resistentes. E boa! Moncade e Luffy foi o vencedor, rapaziada. E aí, Luffy. Quer falar pra nós o que é One Piece? O One Piece é você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Boa, rapaziada. O Luffy já passou o recado. Agora sai daqui, Barba Negra. E agora toda essa área é do Monken de Luffy. E o Luffy conquistou todo o nosso território brasileiro. E esse foi aí o nosso modo dominação de One Piece. Bom, foi a primeira vez que eu fiz um vídeo desse. E se vocês gostaram e quiser de outro anime ou uma parte 2, comenta aí que eu posso tá fazendo. É nóis! Esse daqui é o mapa mundial. Cada território do mundo tem um alienígena. E hoje cada um desses alienígenas vão brigar por territórios mundiais. E o alienígena que ganha a batalha conquista o território do outro. E qual será o alien do Ben 10 que vai dominar o mundo todo? Então seja todos bem-vindos ao modo dominação de Ben 10. E essa roleta aqui vai decidir o primeiro alien que vai atacar. Então vamos ver qual vai ser o primeiro corajoso aí pra batalha. E aqui caiu o Aquático. E essa flecha aqui vai decidir qual lado o Aquático vai atacar. E no caso caiu aqui pra cima, meio que pra esquerda. E como o Aquático está aqui, pra cima e na esquerda não tem ninguém. Então vamos girar mais uma vez aqui a nossa flecha. E no caso caiu pra baixo e na esquerda. E o nosso grande guerreiro Aquático vai lutar contra o Hernomossauro. É meu amigo Aquático, você vai precisar de uma boa sorte pra derrotar o Hernomossauro. E assim que eu usar esse comando vai tá valendo. E tá valendo a batalha com o Hernomossauro indo pra cima aqui do Aquático. Oh que isso! O Hernomossauro já virou Supremo! Eu acho que ele não quer brincadeira não, hein? Nossa, mas o Aquático tá combando muito o Hernomossauro. Será que essa batalha vai ter uma vitória improvável? Bom, o Hernomossauro aqui tá sendo combado pelo Aquático. Ele tá perdido e que isso! O Hernomossauro venceu essa luta? Que isso meu amigo Hernomossauro? Conseguiu virar, hein? Infelizmente o Aquático está eliminado. Chocando um total de zero pessoas, o Hernomossauro dominou esse território. E agora ele é o alien que mais tem território mundial. E vamos ver qual vai ser o próximo alienígena que vai atacar e lutar por um território. E no caso foi o Quatro Braços. E o Quatro Braços vai atacar pra qual lado? Vamos ver... Pra esquerda. O Quatro Braços tá aqui no mapa. E se for atacar pra esquerda, ele vai lutar contra o Feedback. Tá, e essa daqui vai ser uma baita batalha. Dois dos aliens preferidos do Ben 10 vai se enfrentar. Quem sairá vitorioso? Feedback ou Quatro Braços? E que comece a luta entre os dois muito poderosos. E que isso? Olha o Feedback já soltando poder. Tá, o Quatro Braços tá tentando ir pra cima. Os dois tão pulando bastante. Que isso? Olha o Feedback tá soltando muito poder nos Quatro Braços. Tá, eu acho que nessa luta o Feedback tá na vantagem. Eu acho que ele tá batendo mais o Quatro Braços. E que isso, hein? Ó, muito poder o Feedback tá soltando. Eu acho que a batalha vai ser definida já já, hein, galera? Acho que alguns dos dois já estão chegando no seu limite. Dá muito poder no Feedback. Ele não desiste. Ele bate muito. Ele é guerreiro. Mas o Quatro Braços também não dá o Braço a torcer. Até porque ele tem quatro, né? Tá, os dois tão batendo muito com o Quatro Braços dando soco e o Feedback poder. E que que é isso? O Quatro Braços venceu o Feedback, cara! Desse jeito o Feedback tá eliminado. E agora todo esse território aqui é do nosso amigo Quatro Braços. Esse modo dominação tá ficando insano. E agora eu quero ver vocês comentar qual alien vocês acham que vão vencer essa batalha. E vamos ver qual vai ser o nosso próximo herói aí fazer uma investida. E a nossa roleta decidiu que quem vai lutar é o Massa Cinzenta. E o Massa Cinzenta vai atacar pra qual lado? Beleza, vai atacar pra direita. Tá, o Massa Cinzenta tá lascado. Até porque tem o Hatch e o Enomossauro. E pra direita ele vai atacar o Hatch. É, meu amigo Massa Cinzenta. Boa sorte. Deixa eu te falar a real, Massa Cinzenta. Eu vou te comer na porrada. Bom, boa sorte pro Massa Cinzenta porque o Hatch já mostrou que tá com raiva, hein? Tá, essa luta aqui é o Hatch tentando acertar o Massa Cinzenta. Mas como ele é pequenininho, ele acerta mais o Hatch do que o Hatch acerta ele. Que isso, rapaziada? Será que o Massa Cinzenta vai ganhar? Olha, o Massa Cinzenta arrebentando o Hatch. O Hatch tá apanhando muito. Que isso? Será que o nosso amigo Massa Cinzenta vai ganhar do Hatch? Tá, rapaziada. Esse daí vai ser totalmente inesperado se acontecer. Mas o Massa Cinzenta tá batendo muito. E eu nem consigo saber se ele tá tomando dano ou não. Porque ele é muito pequenininho e não dá pra ver ele. Mas até que a luta tá durando bastante tempo, rapaziada. Tô impressionado. Achei que o Massa Cinzenta ia mais rápido. Nossa senhora! E o Hatch ganhou. É, Hatch. Não deu pro Massa Cinzenta. Ele tem feito comigo na porrada. Nosso amigo Massa Cinzenta tá eliminado. Mas ele foi guerreiro. E agora todo esse território é do Hatch. E no final do nosso modo dominação, esse alien aqui vai ser um vencedor. Mas bora voltar pras batalhas. E agora a gente vai ver qual vai ser o próximo alien que vai pra luta. Que no caso caiu o nosso amigo Friagem. O Friagem tá aqui no mapa. E só dá pra ele atacar o Macaco-Aranha. Que no caso vai ser Macaco-Aranha versus Friagem. Os dois já estão preparados. E tá valendo essa batalha de Macaco-Aranha versus Friagem. Bom, comenta aí quem vai... Que isso? Já ativou o Supremo? Que isso? Eu quero ver vocês comentando quem você acha que vai ganhar. Friagem Supremo ou Macaco-Aranha Supremo. Que também tá muito poderoso. O Friagem já tá usando ali o seu gelo e fogo. Que que é isso? O Macaco-Aranha tá tentando usar suas teias, mas não tá sendo efetivo. Tá, eles continuam se batendo aqui. Agora eles estão indo pro mano a mano, na porrada. O Friagem tá pegando o Macaco-Aranha no combo. O Macaco-Aranha tá ficando meio que desnorteado. Não sabe nem o que tá fazendo. E ainda tá pegando fogo ainda, por sinal. O Macaco-Aranha tá soltando suas teias aí, mas não tá adiantando muito contra o Friagem. Agora o Macaco-Aranha tá batendo muito no Friagem. Será que essa luta vai ter uma reviravolta? Quem será o vencedor? Macaco-Aranha ou Friagem? Porque agora tá no ápice da batalha. E que isso? Friagem foi o grande vencedor dessa batalha. O Friagem não. O Friagem Supremo. Vocês sabiam que o Friagem ia ganhar essa batalha? Eu esperava que o Macaco-Aranha ganharia. Mas agora todo esse território é do Friagem. Atualmente o nosso mapa de dominação tá assim. O Enormossauro, Hatt e Quatro Braças têm nas maiores partes aqui do mundo. Mas será que vai ter uma reviravolta? E outro personagem vai ganhar? Ou vai ser algum desses três? Eu não sei, mas o próximo alienígena que vai atacar vai ser o... O Gosma. E o Gosma vai atacar por qual lado do mundo? Pra direita. Então no caso, o nosso amigo Gosma vai atacar o Gigante. E tá valendo a nossa luta entre Gigante versus Gosma. Os dois estão se estudando muito. O Gigante não tá indo pro ataque, que agora tá... Que isso? Que isso? Você derrotou ele com um tapa, Gigante? Meu Deus, rapaziada. Essa foi a luta mais rápida de todas. E o nosso amigo Gigante eliminou o Gosma e ainda conseguiu todo esse território. Agora só tá ficando um alienígena muito poderoso, rapaziada. E o nosso próximo monstrinho que vai lutar vai ser o nosso querido Eco-Eco. O Eco-Eco aqui tá num problemão. Porque ou ele vai lutar contra o Enormossauro ou contra o Quatro Braços. Se cair pra direita é o Quatro Braços. E se cair na esquerda é o Enormossauro. E aqui caiu, acho que na direita, né? Como caiu só um pouquinho pra direita, ele vai continuar lutando contra o Enormossauro. Então de um lado a gente tem o todo poderoso Eco-Eco. E do outro a gente tem o Enormossauro. Duas formas supremas vão se enfrentar. E tá valendo o nosso PVP. Que isso? O Enormossauro já virou Supremo e tá atacando assim sem dó. O Eco-Eco também virou Supremo. Tá sendo uma batalha de explosão. Tá, e agora a gente vai ver quem é o mais forte. O Eco-Eco Supremo ou o Enormossauro Supremo. Que isso? Mas os dois tão se explodindo muito, rapaziada. Tá, acho que o Enormossauro tá indo pro mano a mano. Tá indo pra porrada. Mas ele já tá tomando muita explosão. O Eco-Eco não para de explodir ele. E tá tendo uma boa batalha aqui na frente. Tá, agora os dois tão indo pra porrada, hein? O Eco-Eco é muito mais rápido e tá batendo muito forte no Enormossauro. Tá, rapaziada. A batalha tá começando a ficar insana. Porque os dois tão se explodindo. Acabou a transformação do Enormossauro. Eu acho que agora o Eco-Eco tá na vantagem. Porque o Enormossauro perdeu essa transformação. Vamos ver quem vai sair vitorioso. Porque eu acho que já tá chegando no final dessa batalha. Porque os dois já apanhou bastante. O Enormossauro tá apanhando demais nessa batalha. É, rapaziada. Eu acho que não vai dar pro nosso amigo Enormossauro. Que isso? O Eco-Eco venceu o Enormossauro, cara. Por essa eu não esperava, hein, rapaziada. O nosso amigo Enormossauro foi eliminado. E agora toda essa área aqui é do nosso amigo Eco-Eco. Que no momento é o nosso alienígena que tem o maior território mundial. E agora tá ficando com poucos alienígenas aqui na roleta. E vamos ver quem vai ser o próximo alienígena a lutar. E o próximo corajoso é o Bala de Canhão. Que ainda não lutou. E o Bala de Canhão vai atacar pra qual lado? Vamos ver. Pra cima e na direita. Nosso amigo, o Bala de Canhão vai atacar o Gigante. Essa vai ser sua primeira batalha, Bala de Canhão. Você está pronto? É, ele virou uma bola. Então eu acho que isso aqui quer dizer que sim. E tá valendo a nossa próxima luta entre Gigante. Que já tá soltando muito poder. E o Bala de Canhão que virou Supremo. Gigante Supremo também. E o Bala de Canhão atacando. Que isso? Olha o Bala de Canhão na sua forma bola. Arrebentando o Gigante. Tá, eu acho que essa daqui vai ser uma batalha muito difícil pro Gigante. Até porque o Gigante não tá conseguindo acertar o Bala de Canhão. E o Bala de Canhão tá arrebentando ele na formato de bola. E a bola do Bala de Canhão tem espinhos ainda. Então ela é uma bola muito poderosa. Além de ser grande. Olha isso. Beleza, o Gigante perdeu sua forma suprema. Tá apanhando pro Bala de Canhão. Vamos ver o que que tá acontecendo. Ele ficou no shift ali. Tá, eu acho que o Gigante já tá perdidinho, rapaziada. Eu acho que o Gigante já não sabe mais o que fazer. Porque esse adversário aqui é um adversário muito complicado de se vencer. Tá, o Gigante tá apanhando muito. Não tá conseguindo reagir. E agora ele voltou a bater. Só que eu não sei se... Que isso? O Bala de Canhão Supremo venceu o Gigante. Em sua primeira batalha, o Bala de Canhão se tornou um alien que mais tem território mundial. Olha o tamanho do território do nosso amigão aqui. Mas agora ele também tá complicado. Porque ele pode voltar contra o Hattie, 4 Braços, XLR8, Chama e Diamante. Ele tá literalmente no meio do mapa. E o nosso próximo alien que vai pra batalha vai ser o nosso todo poderoso Bala de Canhão novamente. E o Bala de Canhão vai atacar pra qual lado? Aqui na direita. O Bala de Canhão tá no meio de tudo. Então, tipo, a direita dele pode ser aqui. Ou também pode ser aqui. Como vai ser pra cima, ele vai lutar contra o Diamante. E o Diamante já tá preparado com a sua espada e escudo. E pra quem não sabe, ele é o meu alien favorito. Os dois estão prontos. E tá valendo a batalha entre Diamante e Bala de Canhão. Tá, o Diamante já tá ruxando ali por cima. Batendo com a sua espada no Bala de Canhão e se protegendo também. Que isso? A Bala de Canhão vai estompar o Diamante. Eu acho que o Diamante não tá sabendo usar os poderes dele. O Bala de Canhão já virou Supremo e o Diamante tá ali embaixo. Tá batendo com a sua espada. Tá se protegendo com um monte de Diamante. Mas mais uma vez ele foi estompado. Olha lá, tá vindo por cima, tá. O Bala de Canhão tá muito inteligente. Vindo por cima. Meu Deus, que alien forte. O Diamante tá batendo firme. Tá sendo guerreiro. Cara, eu não sei quem vai vencer essa batalha. Mas ela tá muito insana. Até porque o Diamante tem uma espada e um escudo. Que isso, os dois ficam presos ali num labirinto. Eu não sei quem vai sair vitorioso. Porque tá muito boa essa batalha. Tá com muitos poderes. E que isso? O Diamante venceu a luta, rapaziada. Por essa eu não esperava, hein. O Guerreiro Bala de Canhão tá eliminado. E na sua primeira batalha, o Diamante conseguiu tudo isso daqui de território. Conquistando grande parte do mapa mundial. E atualmente só tem sete alienígenas. Qual desse se sairá o campeão? Até porque o nosso próximo alien a entrar em conflito e batalha vai ser... O Diamante. Pelo visto ele gostou de lutar. E vamos ver qual lado o Diamante vai atacar. Que caiu pra cima aí na esquerda. O nosso amigo Diamante vai atacar o Hati. E esse daqui são os meus dois aliens favoritos de todo o Ben 10. Quem será que vai ganhar essa luta? Diamante ou Hati? E a nossa luta está valendo. Com o Diamante já usando seus poderes. E o Hati indo pra cima sem dó, sem piedade, sem medo. Que isso? Tá sendo uma batalha corpo a corpo com o Hati. Tentando bater muito no Diamante. Só que eu acho que o Diamante é um pouquinho mais existente. Eu não sei se é uma boa estratégia. É. Não era uma boa estratégia pro Hati. Depois dessa batalha o Hati foi eliminado. E o Diamante conquistou todo esse território. E o nosso guerreiro Diamante já conquistou metade do mundo do Ben 10. Atualmente tem seis guerreiros querendo lutar. Qual será a nossa próxima luta? O Eko Eko vai voltar a lutar. E agora a gente vai saber quem ele vai desafiar. Caiu pra baixo e um pouquinho pra esquerda. O nosso amigo Eko Eko vai desafiar o Quatro Braços, rapaziada. Essa batalha vai ser muito doida. De um lado a gente tem o nosso amigo Eko Eko. E do outro lado o nosso Tetamanto favorito. Quatro Braços. Está valendo a batalha? O que é isso? São mini clones? Não sei. Nossa, o Eko Eko já tá destruindo tudo aqui, rapaziada. Eu não sei o que o Eko Eko fez, mas tem várias sombras ali destruindo tudo. E ele já virou a Forma Suprema. Quem será que vai ganhar essa luta? Um dos aliens que tem mais força física do Ben 10 ou a Forma Suprema mais forte de todas? A luta já começa com o Quatro Braços tentando ir pro corpo a corpo. E o Eko Eko girando ele, combando ele, sem dó, sem piedade. O Quatro Braços tá sem ter nada, tentando pular e manter a distância. Mas o Eko Eko não deixa nem o Quatro Braços respirar. Que isso? Tá sendo uma luta bem mana-mana agora. O Quatro Braços já pulou. Tá meio que sem entender nada, mas tá tentando fugir, eu acho. O Quatro Braços tá dando dano aqui no Eko Eko. Mas será que esse dano vai ser o suficiente pra vencer essa Forma Suprema? Eu não sei, mas o Quatro Braços tá sendo guerreiro aqui, lutando com suas quatro mãos, hein? Imagina você tomar um soco de quatro mãos ao mesmo tempo. Que isso? Que isso? O Eko Eko se saiu vitorioso. E agora todo esse território aqui é do Eko Eko. Os únicos aliens que sobrou foi o Friagem, Eko Eko, Diamante, Chama e o XLR8. Porém o Chama e o XLR8 ainda não lutaram. Será que vai ser dessa vez que o XLR8 e o Chama vai fazer a primeira luta? Ou o Eko Eko, Friagem, vai lutar de novo? E bom, caiu no nosso guerreiro Chamas. E a sua primeira investida vai ser em qual lado? Vai ser pra esquerda. E aqui complicou, rapaziada. Porque na esquerda tem o Diamante e também tem o Eko Eko. Mas como o Diamante tá em mais parte do território, vai ser Chama versus Diamante. E essa daqui vai ser uma batalha dos dois alienígenas clássicos. Quem sairá vitorioso? Chama ou Diamante? Essa batalha vai ser decidida agora. Porque está valendo Chama versus Diamante no nosso modo Dominação do Ben 10. Com o Chama já tentando jogar fogo no Diamante, mas ele se protege muito bem usando esse Diamante. Só que eu acho que ele se prendeu. Ele se prendeu e o Chama tá aproveitando e atacando muito. O Diamante tá tentando sair, mas ele se prendeu no próprio Diamante. Será que o Diamante vai conseguir sair dessa? Ou o Chama vai conseguir deixar ele todo queimado? Eu não sei, mas o Chama já tá tentando dar sua investida. Eu acho que o Diamante foi eliminado, rapaziada. Nossa, ele surgiu! O Diamante surgiu por cima! Caramba, que reviravolta, galera! O Diamante voltou! E já tá tentando ir pro Mana Mana aqui com o Chama. O Diamante tá tentando ir por cima, o Chama tá atacando fogo em tudo. Eu acho que essa batalha vai dar Chama, galera. Eu acho que o Chama tá dominando o Diamante. O Diamante não consegue chegar perto do Chama. O Chama tá meio que ali encurralado, mas ele já levou o Diamante pra longe. Mas tá vindo pra cima, o Diamante tá batendo no Chama. E que isso? O Chama derrotou o Diamante! Não só derrotou, você dominou o Diamante! Em sua primeira batalha, o Chama conseguiu dominar e ganhar o território do Diamante. E agora o Chama se tornou uma alienígena que mais tem território mundial. E você sabe qual é o maior território mundial do Ben 10? O maior território de todos é você deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Desse jeito você me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. Agora vamos parar de enrolação e vamos ver qual vai ser o próximo alienígena a lutar. Lembrando que o XLR8 ainda não entrou em combate. E só porque eu chamei, ele vai lutar agora? Quem foi? Eco Eco, não foi ele. E o Eco Eco vai atacar pra qual lado dessa vez? Pra baixo. O Eco Eco tem muito território. Ele pode atacar o Chama, ele pode atacar o XLR8 e também o Friagem. Mas como ele ainda não lutou, o Eco Eco decidiu desafiar o XLR8. Então agora teremos XLR8 versus Eco Eco. Quem será que vai ganhar essa batalha? Desse lado tem o XLR8 que ainda não lutou. E aqui desse lado tem o nosso querido Eco Eco que surgiu como uma novidade, uma surpresa e já ganhou várias lutas. E está valendo mais uma batalha do nosso modo dominação com o XLR8 já todo aceleradinho indo pra cima, hein? Que isso, o Eco Eco já virou Supremo. Mano, Coelho e Ruteidós. Mas Supremo empurrada. Eu não sei como está vindo essa batalha, de verdade eu não sei quem ganharia, galera. Então vocês vão ter que comentar pra quem vocês estão torcendo. O Eco Eco ou o XLR8? Até porque essa batalha eu acho que é bem parelha e bem de igual pra igual. Os dois sendo muito rápidos, os dois batendo muito. O XLR8 é mais rápido, porém o Eco Eco é um pouquinho mais forte. Fora que ele tem esse poder que explode tudo, que é com som. E o XLR8 está tentando, acho que, estudar a batalha. Eu não sei, até porque ele está correndo em círculo. Está dando volta no mapa, eu não sei o que está acontecendo. Tá, mas o XLR8 consegue fugir dos ataques do Eco Eco, porque ele é muito rápido. E que isso? O Eco Eco explodiu o nosso amigo XLR8. Que isso, Eco Eco? Contigo não tem perdão mesmo, hein? Todas vão vir o meu som. Em sua primeira batalha, o XLR8 foi guerreiro, mas foi eliminado. E esse território agora pertence ao Eco Eco. E agora só tem três na alienígena. Eco Eco, chama e friagem. Quem será o grande vencedor do Dominação de Ben 10? E o próximo alien que vai brigar por território vai ser o querido Friagem. E agora a gente vai ver qual lado o Friagem vai atacar. Aqui no caso caiu para a direita e aí para cima. Então nosso amigo Friagem vai atacar o Eco Eco, que isso? Até porque todo esse território é do Eco Eco. E agora teremos a luta de dois Supremos. Eco Eco Supremo versus Friagem Supremo. E está valendo a penúltima batalha do nosso modo Dominação de Ben 10. Com o Friagem já soltando fogo no Eco Eco. O Eco Eco vindo com muita força, muita raiva, explodindo tudo. Isso daqui é uma batalha de gigante. É uma batalha de seres Supremos. Friagem versus Eco Eco. Quem sairá o vencedor dessa batalha? Bom, eu acho que o Friagem está se saindo um pouco melhor. Porque ele já jogou fogo, já jogou gelo e também acertou alguns socos. Enquanto o Eco Eco só está soltando poder. O Friagem já começou a soltar o seu fogo. O Eco Eco continua soltando os ataques e perdeu a transformação do Supremo. Perdeu a transformação do Supremo, nosso querido Friagem. E que isso? O Friagem voltou a ser Supremo. Tá, pode ser uma reviravolta. Isso pode ser uma reviravolta. Friagem virou Supremo novamente e o Eco Eco está aqui pegando fogo. Eu acho que essa daqui está sendo a batalha mais insana de todas. Friagem versus Eco Eco. E os dois estão indo para a porrada. Os dois estão indo para a porrada. Que isso? Que isso? Que isso? O Friagem venceu. O Friagem venceu o alien que mais tinha lutas vencidas até agora. Desse jeito o Eco Eco está eliminado. E todo esse território mundial se tornou do Friagem. O Friagem venceu o Eco Eco e pegou todo esse território. E agora vai ser a grande final para ver quem vai se sair vitorioso. Nosso grande guerreiro chama contra o Friagem. Que tem uma forma suprema muito poderosa. E está valendo a nossa final. Chama versus Friagem. O guerreiro do fogo versus o guerreiro do gelo. E a batalha já começa com os dois voando. Um soltando gelo e o outro soltando fogo. Que que é isso? Está sendo muito gelo. Tá, o Friagem está descendo e eu acho que ele vai tentar puxar o mano a mano. Bom, mas o Friagem continua atacando o gelo. O chama não deixa o Friagem chegar perto. O chama está bem poderoso, mas o Friagem quer o corpo a corpo. O Friagem quer o corpo a corpo e o chama não deixa chegar no corpo a corpo. Porém agora o Friagem não pega fogo. Ele tem essa vantagem. Como o Friagem não pega fogo, ele está indo para cima. Está indo para cima jogando o gelo. Tentando acertar o gelo. E que isso? Um soco só? Ele arrebentou num soco o chama. Que isso, Friagem? Friagem, desse jeito, Friagem, foi o Alien que dominou o mundo inteiro. Friagem se consagrou o grande campeão desse modo dominação. Lembrando que eu não coloquei o Alien X nesse duelo, até porque seria um tapa em todos os Aliens. Não teria graça porque o Alien X é o mais forte. Meus parabéns, Friagem. Você foi o grande vencedor. Tem um recadinho aí para passar? Quero que todos se inscrevam no canal e deixem um like. Vocês ouviram Friagem, né rapaziada? Esse aqui é o mundo de Dragon Ball. Onde cada cidade é território de um personagem. E hoje vai ser o dia que os personagens vão lutar por territórios. O personagem que ganhar a batalha conquista o território de seu inimigo. E o perdedor vai ser eliminado. E o último que sobrar vai ser o grande campeão. E essa roleta vai decidir quem vai ser o primeiro personagem de Dragon Ball a fazer uma investida. E no caso, caiu o nosso querido amigo Frieza. E essa flecha vai decidir o lado que o nosso querido Frieza vai atacar. E no caso, caiu para a esquerda e um pouquinho para baixo. E na esquerda inferior do Frieza, ele pode ir tanto para o Broly, tanto no Gohan. Mas como para o Broly ele tem que dar uma voadinha, o Frieza decidiu atacar o Gohan. Então hoje teremos Frieza, o Imperador do Mal, versus o Gohan. O Sérgio que tem o coração mais puro. Está valendo essa batalha. E o Frieza já vai para cima do Gohan com tudo. O Gohan está indo para o soco e o Frieza no poder. E os dois pararam um pouquinho de lutar. Mas não vai ter descanso não. Vai que vocês vão brigar, vai. Deixa de ser preguiçoso e vai lutar. Aí ó, os dois voltaram a se atacar. Nossa, que isso? O Gohan já derrotou a primeira forma do Frieza, derrotou a segunda, derrotou a terceira. O Frieza já está na sua forma final. E o Gohan ainda está indo para a investida com tudo. Ó, mas dessa vez o Frieza está muito poderoso, olha isso. E o Frieza já virou o Golden Frieza. E que isso? Ele derrotou a primeira forma do Gohan. Mas o Gohan se transforma em Super Saiyajin. E está batendo muito aqui no Frieza. Tá, eu consigo ver a vida do Frieza, mas não consigo ver a do Gohan. E pelo visto, o Frieza está apanhando muito. E o Gohan ativou sua forma Beast. Olha isso, o Gohan está arrebentando ele. E agora o Frieza ativou sua forma Black e está arrebentando o Gohan. Que isso? Que isso? O Frieza Black arrebentou o Gohan, rapaziada. Eu jurava que quem ia vencer essa luta seria o Gohan. E um dos meus personagens que eu mais amo de Dragon Ball foi eliminado. E agora todo esse território aqui é do Imperador do Mal, Frieza. E por enquanto, o Frieza é o personagem que tem o maior território. Tá, mas agora eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a tentar adivinhar qual vai ser o personagem de Dragon Ball que vai dominar o mundo. E quem conseguir, eu vou deixar um presentinho aí nos comentários. E o segundo personagem que vai atacar aqui no nosso modo dominação vai ser o... Meu Deus, o Vegeta, rapaziada. Qual vai ser o lado que o nosso Príncipe dos Sayajins vai atacar? Caiu pra baixo e na direita. Mas no caso do Vegeta, não tem ninguém. Vamos girar a flecha mais uma vez pra decidir o lado que o Vegeta vai atacar. E no caso, caiu pra cima. Então o Vegeta vai atacar o Majin Buu. Será que dessa vez o Vegeta vai conseguir se vingar do Majin Buu? Até porque o Majin Buu já venceu ele uma vez. O Vegeta já está pronto e o Majin Buu... Tá, isso daqui era pra ser o Majin Buu. Ele tá meio bugado, né? Mas é o Majin Buu, não deixa de ser ele. E que comece a segunda batalha com o Vegeta indo pra cima do Majin Buu, hein? Ó, os dois estão se estudando bastante. Mas que isso, o Vegeta já se transformou. E o Majin Buu continua indo pra cima. Nossa, o Vegeta explodiu tudo. Tá, o Vegeta não tá de brincadeira e não quer que o Majin Buu chegue perto dele. O nosso Majin Buu bugado... Que isso? O Vegeta explodiu o Majin Buu bugado. Só porque eu ia falar que o Majin Buu bugado tava ali bugado. É, o Majin Buu bugado tava bugado. É, meu Deus do céu. Seu verbo insolente. O nosso monstrinho bugado foi eliminado e agora todo esse território é do príncipe dos Saiyajins. E rapaziada, agora eu fiquei bem animado porque o Vegeta tá pertinho do Goku. Já pensou na batalha entre Vegeta e Goku? Quem será que venceria? Bom, eu não sei quem venceria, mas eu quero saber qual vai ser o próximo personagem que vai pro campo de batalha. E no caso, caiu o Cell Jr. E agora vamos descobrir o lado que o Cell Jr. vai atacar. E caiu meio que pra direita em diagonal. E na direita em diagonal tem o Zoro. Sim, rapaziada. O Zoro. Vocês devem estar se perguntando o que ele tava fazendo aqui. Ele estava navegando no mundo dele de One Piece até que ele se perdeu e veio parar no universo de Dragon Ball. É, o Zoro é um perdido mesmo. Então teremos Cell Jr., que aqui no nosso mod de Dragon Ball cresceu, né? Tá do tamanho do Cell. Versus o Zoronoa Zoro. E que comece a luta mais aleatória do vídeo de hoje. E eu quero que vocês comentem quem acha que vai ganhar, a Zoro ou o Cell Jr. E que isso? No caso, o Zoro... Nossa, nem sei falar mais. No primeiro round já deu o Zoro, hein? Mas o Cell se transformou, tá vindo aqui. Ó, o Zoro tá fugindo dele. Foge não, cara. Você vai se perder. E o Cell tá vindo pra cima do Zoro com tudo. Que isso? O Zoro não tá conseguindo reagir. Nossa! É, não deu pro nosso amigo Zoro. Ele provavelmente vai voltar pro mundo dele de One Piece. E agora esse território aqui se tornou o do Cell Jr. E o nosso amigo Cell Jr. tem dois territórios agora. E agora vai ser a vez do... Do Broly lutar? Caramba, eu queria ver o Broly lutando. E a primeira luta do Broly vai ser pra qual lado? Pra baixo e na direita. Que no caso é o Cell Jr. É, Cell Jr. você já ganha seu território pra perder, né? Diga-se de passagem. Nosso amigo Broly está bugado também. Mas isso não vai impedir de lutar. E mais uma vez, Cell Jr. entra em combate contra o Broly dessa vez. E já começa com o Broly batendo muito no Cell. E o Cell só apanha e já se transformou. Será que o Cell Jr. transformado vence do Broly? Eu acho que não vai ser o suficiente. E o Broly vai ganhar essa luta. Até porque o Cell tá assaltando muito poder. Nossa, o Broly já tá arrebentando. É, chocando um total de zero pessoas. O Broly venceu. Cell Jr. está eliminado. E agora o Broly se tornou o personagem de Dragon Ball que mais tem ilhas. Com a total de três. Eu tô sentindo a falta de uma luta do Bills e do Goku. Eu acho que já tá na hora do Bills ou do Goku dar as caras. Porque eu tô muito ansioso pra ver os dois lutando. Ai, foi quase. Caiu no Cell. Vamos ver pra qual lado o nosso querido Cell vai atacar. E caiu pra baixo. O Cell tá aqui. Se seguir um pouquinho pra baixo, cai no Broly. Então teremos Cell versus Broly bugado. Vamos ver se o Cell vai conseguir vingar a derrota do filho dele. Ambos estão prontos. Está valendo a luta. Que isso? Nossa! O Broly já derrotou uma forma do Cell. Vamos ver se ele vai conseguir acabar com a outra rapidamente também. E opa! Derrotou mais uma. Nosso querido Broly bugado quer vencer ele. Tá indo pra cima com tudo. Os dois já voltaram a se bater. Com o Cell atacando muito dessa vez. O Cell tá muito bravo. Mas eu acho que não vai ser o suficiente, hein? Tá tendo mais explosões com o Broly batendo muito dessa vez. Tá aí. Que isso? Que isso? O Cell venceu o Broly, galera. Sim! Mano, eu esperava tudo menos isso. Infelizmente, o Super Saiyan lendário Broly está eliminado. E o Cell se tornou um personagem de Dragon Ball que mais tem território. Acumulando quatro ilhas. E eu tenho certeza que isso daqui chocou muito as pessoas. Inclusive eu. Eu realmente estou chocado com esse resultado. Isso me deixou muito ansioso pra próxima batalha. E eu quero muito ver o Goku lutando. Por favor, venha, Goku. Ah! O Cell quer lutar mais uma vez! E dessa vez, o Cell vai atacar para o lado esquerdo e pra baixo. O Cell tem muito território. Então o esquerdo pra baixo dele pode ser de várias partes. Pode ser assim. Pode ser assim que pega um pouquinho do Bills. Assim que também pega do Bills. É, rapaziada. De todos os lados, o esquerdo pra baixo pega o Bills. Então teremos Cell versus o Deus da Destruição, Bills. E que comece a luta de Bills versus Cell. Tá, o Bills tá girando ali de uma forma muito doida. E eu acho que ele não quer lutar não, hein? Ele só tá girando aqui loucamente louco. Tá, o Cell tá indo pra cima. Só o Cell tá batendo. O Bills só tá querendo saber tirar. O Bills não quer lutar, galera. Que isso? Foi um soco só. Quando o Bills foi pra cima, foi apenas um soco. Tá, o Bills tá girando daquela forma doida dele. Nossa, e só mais um soco. Que isso? Mas agora o Cell tá na sua forma final e atacando um monte de Kamehameha no Bills. Nossa, ele mandou o Bills pra longe. O Cell continua atacando e o Bills tá fugindo. Olha, que isso? Foi um soco? Não, não foi. Dois. Tá, o Cell tá atacando bastante o Bills. Muito ainda. Ele já aguentou três socos do Bills. Nossa. É, não aguentou o quarto. Eu queria muito ver o Sr. Bills lutando. Mas isso daqui nem pode ser considerado uma luta. E depois dessa luta, o Bills se tornou o personagem de Dragon Ball que mais tem território. E impressionou o total de zero pessoas. Os únicos que ainda não lutaram foi o Piccolo e o Goku. Mas será que dessa vez os dois vão lutar? Eu não sei. Mas eu queria muito ver o Goku lutando. E caiu Vegeta. E agora a gente vai saber o lado que o Príncipe dos Saiyajins vai atacar. E no caso caiu pra baixo e na direita. E não tem ninguém. Então vamos girar mais uma vez a nossa flash. Dessa vez caiu um pouquinho pra esquerda. Pra baixo e na esquerda do Vegeta tem o Bills. E essa vai ser uma batalha tensa entre mestre e aprendiz. Até porque o Bills treina o Vegeta. Pra quem não sabe. Os dois já estão prontos. E está valendo o duelo. Com o Vegeta. Que isso? Só um soco? Tá, mas agora o Vegeta se transformou em um Super Saiyajin. Já está soltando um monte de ataque. Vai lutar, filho. O Bills caiu aqui e o Vegeta está indo pra cima. Que isso? Olha isso. Meu Deus. Virou God. Vegeta virou God e pulou aqui. Os dois estão saindo na porrada. Nossa. Os dois estão saindo aqui na sincera. Rapaziada. O Vegeta virou Blue. Olha isso. Olha a vida dos dois. Olha a vida dos dois. Tá. O Vegeta virou Blue e Shinka. E o Bills só está na primeira forma. Olha os dois saindo na porrada aqui no buraco. Que isso? Ô, louco. Ô, louco. O Vegeta derrotou o Bills, galera. O Vegeta dominou o território de Bills. O seu mestre. E agora todo esse território aqui é do príncipe dos Saiyajins. Esse daqui é o modo dominação que mais teve reviravoltas que eu já presenciei, rapaziada. Vegeta, Frieza, Goku e Piccolo. Qual será o personagem que vai dominar o mundo de Dragon Ball? Eu não sei, mas a roleta sabe qual vai ser o próximo personagem que vai lutar. Vai vir ele. Vai vir ele. E não veio ele, galera. Não veio. Frieza, o Imperador do Mal vai atacar pra qual lado? Pra esquerda. Bom, pra esquerda o Frieza pode ter vários lados, ó. Como vocês estão vendo. Mas se ele vir daqui, ele pode encontrar o Piccolo de algumas formas. Então pela primeira vez o Piccolo vai lutar. E está valendo a luta. Que isso? Frieza já começou a explodir no Piccolo. O Frieza tá indo pra cima do Piccolo. Que isso, meu soco? Que isso? O Piccolo já derrotou duas formas do Frieza. Nossa, o Piccolo é muito forte, rapaziada. Tá, mas agora o Frieza tá batendo, hein? Ó, o Piccolo também tá batendo. E o Frieza... Nossa senhora! O Piccolo já derrotou algumas formas do Frieza. Só falta a forma dourada e a black pro Frieza. E o Piccolo ainda tá ali, ó. Firme e forte. Arrebentando o Frieza. Nossa! O Piccolo ficou amarelo. Que isso? Mas o Frieza continua atacando o Piccolo. Olha isso. Meu Deus. Virou dourado. Tá, os dois estão saindo na porrada insana. Ó a vida dos dois. Será que o Piccolo vai virar ou o Frieza vai vencer? É, rapaziada. Eu acho que não vai dar pro... É, não deu pro Piccolo. E o Frieza venceu o Piccolo. E o Piccolo que ainda nem tinha lutado foi eliminado. E agora esse território é todo do Frieza. Resta apenas três personagens. Frieza, o imperador do mal. Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Ou Son Goku, o homem mais forte do universo. E a roleta vai decidir qual vai ser o próximo lutador a atacar. E aqui caiu o Frieza mais uma vez. Vamos ver o lado que o Frieza vai atacar e que seja o do Goku, por favor. Mentira! Rapaziada, na direita do Frieza só tem o Goku. Então finalmente teremos Frieza versus Goku. O nosso querido Goku está pronto. E está valendo a próxima batalha. Com os dois já se atacando loucamente. Quem será que vai vencer? O nosso querido Saiyajin ou Frieza? Nossa, o Goku já virou Super Saiyajin. Tá, agora o Goku começou a soltar uns Kamehameha e já derrotou uma forma do Frieza. E o Goku continua indo pra cima. Mas o Frieza é valente. O Frieza não desiste, galera. E o Goku já derrotou mais uma forma e continua atacando, sem parar. E o Frieza com a sua cabeça de caixa da água só apanha. O Goku continua atacando e o Frieza não consegue nem reagir. Nossa, última forma do Frieza. Tá, os dois estão ali, um soltando poder no outro. Porém eu vejo que o Goku está na vantagem. Tá, um indo pra cima do outro. O Frieza está acertando o Goku. Mas o Goku ainda continua apenas no Super Saiyajin 1. Não precisou se transformar no Super Saiyajin 2. O Frieza se tornou... Nossa, derrotou com um só. E o Frieza continua batendo no Goku. Beleza, virou Super Saiyajin 3. Frieza dourado versus Goku Super Saiyajin 3. Tá, agora a batalha ficou épica, galera. Agora a batalha está pegando fogo. Meu Deus, olha isso. O Goku virou gode. Goku virou Super Saiyajin God. Goku Super Saiyajin God versus Frieza. Quem será que vence? Tá, eu acho que o Goku virou blue. Goku virou blue. Frieza entrou na sua forma black. Goku blue versus Frieza black. Os dois estão saindo muito na porrada. E é isso, quem será que vai vencer? Nossa, Goku outro instinto. Goku instinto superior venceu. Venceu. Nossa, olha a vida do guerreiro Goku que ficou até sem roupa. O Goku ficou sem camisa, mas conseguiu vencer o Frieza. E o Frieza está eliminado. E na primeira batalha do Goku, ele conseguiu conquistar tudo isso daqui. E de território. E sim, rapaziada. Teremos a grande luta. Goku versus Vegeta. Quem será o vencedor do nosso modo dominação? E os dois guerreiros já estão prontos. Eu até fiz uma arena para eles conseguirem lutar melhor. Está valendo a final do modo dominação. Goku versus Vegeta. Comenta aí para quem vocês estão torcendo. E eu já falo que eu estou torcendo no Goku. E o Vegeta já virou. O que é isso? Os dois viram o Super Saiyajin quase ao mesmo tempo. Rapaziada, eles têm quase o mesmo poder. Nossa. Aí o Vegeta amassou, né? Vem, Goku. Volta para a arena. Volta para a arena, Goku. Aí, rapaziada. O Goku voltou. E ele está querendo derrotar o Vegeta, mas está errando tudo. Que isso, Goku. Meu Deus. Tá, ele acertou o Vegeta e o Vegeta... Nossa, o Vegeta está mais forte, parece. O Vegeta manda o Goku muito para mais longe. Vou quebrar aqui para o Goku voltar para a arena. Aí, voltou. Nossa, já virou o God. Vegeta já virou o Super Saiyajin God. O Goku já continua atacando. Nossa, o Vegeta não consegue reagir. O Vegeta não consegue chegar perto do Goku. O Goku está batendo muito no Vegeta. Que isso, rapaziada. Eu acho que vai dar o Goku, hein? Tá, o Vegeta chegou perto. É, o Goku não deixa o Vegeta chegar perto. Super Saiyajin 2. O Goku virou o Super Saiyajin 2 e o Vegeta vai para cima. Tá, os dois estão saindo aqui na trocação. O Vegeta virou o Super Saiyajin Blue e os dois estão se batendo. Goku já virou o God. Goku God versus o Vegeta Blue. Nossa, que batalha épica. E eu estou assistindo aqui de camarote. Vocês também, rapaziada. O Goku está batendo muito. O Vegeta vai virar Blue Evolution. Virou. Virou Blue Evolution e o Goku continua na God. Goku virou Blue. Os dois estão como Super Saiyajin Blue. Nossa, eles dão o mesmo dano praticamente, rapaziada. Eles dão o mesmo dano. Olha isso. Mentira. Vegeta vai virar. Nossa, virou o Instinto. Goku virou o Instinto. E o Vegeta ativou o Ego Superior. Goku Instinto Superior versus Vegeta Ultra Ego. Quem será que vai vencer? Nossa, olha a vida dos dois. Mas até agora está dando o Vegeta. Será que o Goku vai virar? Nossa, acho que vai ser o Hit Decisivo, rapaziada. Hit Decisivo. Meu Deus, o Goku vai virar. O Goku vai virar. O Goku virou. Mentira. Mentira. Nossa, rapaziada. Eu quase caí na cadeira até. O Goku virou. O Goku dava um tapa. Olha a vida do Goku. Meu Deus. Desse jeito, o Goku eliminou o Vegeta. E se tornou o grande vencedor do modo dominação. Sim, rapaziada. O Sede em Som Goku dominou o mundo. E eu preciso dominar o seu like e a sua inscrição. Então, se você ainda não for inscrito no canal, inscreve-se aí e deixa o seu like. Esse daqui é o mapa mundial dos animes. E cada território é dominado por algum personagem. E hoje vai ser o dia que os protagonistas de anime vão brigar por territórios. Um vencedor domina o território do perdedor e o perdedor é animinado. E essa roleta vai decidir qual vai ser o primeiro protagonista do nosso modo dominação a atacar. E no caso caiu o Jill Brando, de Jojo. E essa flecha vai decidir o lado que o Jill vai atacar. Que no caso caiu pra direita. O Jill tá aqui. Se ele for pra direita, ele se encontra com o Luffy. Então teremos Monkin de Luffy versus Jill Brando. Que por algum motivo tá pegando fogo. E está valendo a luta. Que isso! Os dois já correu muito um pra cima do outro. Com o Jill Bando ali sur... Nossa senhora! Não sei nem falar o nome do cara. Mas ele tá combando o Luffy. O Luffy tá batendo bastante também. Mesmo no nosso amigo pegando fogo. E, bom, rapaziada. Eu acho que essa luta quem vai ganhar é o Jill. Que na minha opinião, o Jill é um pouquinho mais forte do que o Luffy. Mas será que vai ser diferente? Comenta aí pra quem vocês estão torcendo. Tá, o Luffy se transformou. O Luffy se transformou na Guia Second. E o Jill tá correndo atrás dele. O Jill continua batendo no Luffy. O Luffy agora tá reagindo. O Luffy tá batendo no Jill também. Tá, o Jill vai atrás. Ó, o Luffy também não foge. Ó, o Luffy comba. Que isso! O Luffy tá combando. O Jill, o Luffy tá bem mais rápido. Talvez essa seja a virada do Luffy. Que isso! Os dois estão se batendo bastante. O Luffy vai cair. O Luffy caiu no buraco. O Jill foi atrás. Tá, os dois estão se batendo bastante ainda. E ninguém é derrotado. Meu Deus, essa luta vai ser eterna. Que isso! Jill, brando mesmo, pegando fogo, ganhou do Luffy. O nosso amigo Monkey de Luffy é eliminado. E agora todo esse território aqui se tornou do Jill. Antes de tudo, você que tá assistindo esse vídeo, eu desafio você a comentar qual personagem você acha que vai ganhar esse modo dominação. Eu, particularmente, tô torcendo pro Goku. Porque ele é meu favorito. Mas quem será o vencedor? Comenta aí, eu quero ver quem vai adivinhar. E agora vamos lá pra segunda rodada e vamos ver qual vai ser o protagonista que vai atacar. Ai, vai cair ele. E não, caiu ele. Caiu o Deco. E o nosso grande amigo Deco resolveu fazer a sua investida pro lado esquerdo. E na esquerda do Deco não tem ninguém. Então vamos tirar a flecha mais uma vez e torcer pra cair em algum lado. E dessa vez caiu na direita e pra baixo. E na direita, aí pra baixo, tem o Jill Brando. Até porque se vir assim pra direita e um pouco pra baixo, você cai no território do Jill. Então teremos Deco com seu ano foral versus Jill Brando com seu stand. Então vamos para mais uma rodada do nosso modo dominação. E pelo visto, nenhum dos dois quer lutar, né? Até porque eles não têm... Ah, começou, começou a luta. Começou a guerra, rapaziada. Deco versus Jill Brando. Aí já vou falando pra vocês que meu favorito é o Deco, tá? Mas eu acho que o Jill é um pouquinho mais forte. E vai lutar, filho. Não vai ter folga, não. Vai lutar, Deco. Aí, ó, os dois voltaram a lutar. Os dois voltaram a lutar, rapaziada. Mas eles voltam e param. Eu acho que eles não gostam muito de lutar. Os dois devem ser amigos. Beleza, agora eles começaram a lutar de verdade, rapaziada. Com o Jill Brando... Que isso? Combando o Deco. Ele tá combando o Izuku Midora. E o Izuku Midora nem reage. Tá, ele tá batendo agora. Essa é a volta do Izuku Midora. Será que o Izuku Midora vai conseguir virar essa batalha? Eu não sei, galera. Mas tá ficando cada vez mais épica que os dois se batendo muito. Vamos lá, rapaziada. Saiam na porrada. Essa é a alegria do povo brasileiro. Todo mundo quer ver vocês lutando. Então lutem, lutem, lutem. Os dois continuam se batendo bastante. E parece que nenhum dos dois tá tomando muito dano. Que isso? Que isso? Que isso? Ele ativou o stand e derrotou em uma só. O Jill ativou o stand e derrotou em uma só. Em uma só. Que isso? Infelizmente, o Izuku Midora está eliminado. E agora todo esse território aqui é do Jill. E desse jeito, o Jill Brando se tornou o protagonista que mais tem território do mundo dos animes. Ai, ai, ai. Ele tá perto do Goku, rapaziada. Será que dessa vez teremos Jill Brando versus Goku? Eu não sei. Mas vamos ver qual vai ser o próximo protagonista a atacar. E no nosso caso, vai ser o querido Naruto Uzumaki. E o primeiro ataque do Naruto Uzumaki vai ser pro lado direito inferior. E só tem como o Naruto lutar contra o Asta. Então teremos Naruto Uzumaki versus Asta. Que está valendo a luta. Que os dois briguem, filhos. É, e pelo vício... Ah, estão brigando sim. Estão brigando sim. Estão brigando sim com o Asta batendo muito no Naruto. E que isso? Olha o Naruto combando o Asta. Naruto virou, virou, virou. Naruto virou. Naruto tá usando aqui o seu modo Kyube. Tá usando o seu manto de chakra. E batendo muito no Asta. Que isso? O Asta se transformou. Agora tá os dois transformados e lutando. Que isso? Olha o Asta batendo muito no Naruto. Mas o Naruto também continua combando o Asta. Eu acho que o Asta tá batendo mais, hein. Que isso? Mas o Naruto é mais rápido. Que isso? Kurama! Kurama! A Kurama tá explodindo o mapa, rapaziada. O Naruto virou a Kurama. Olha o Asta ali. Olha o Asta. Nossa! A Kurama tá arrebentando com o Asta. E ela regenera ainda. Tá? Eu não tô enxergando o Asta. O Asta tá ali embaixo, como vocês podem ver. E a Kurama tá aqui em cima. Ó, o Asta tá tentando subir pra derrotar a Kurama. E ela só esperando. A Kurama tá indo pra cima do Asta. Eu acho que ela tá girando de uma forma bem doida. Eu acho que ela não tá conseguindo chegar até o Asta. Eu vou dar uma mãozinha pra ele. Aí, ó. O Asta tá subindo, ó. E a Kurama já tá explodindo tudo de novo. Ela errou a Bijudama. Acertou. Meu Deus. Eu acho que a Kurama vai ganhar essa luta, rapaziada. Nossa! Ela explodiu tudo de novo. Eu vou ajudar o Asta a sair. Bom, o Asta saiu. Nossa! Olha o Asta indo pro soco. Ele tá indo pro mano a mano com a Kurama. Beleza. Agora os dois tão se batendo bastante. E a Kurama tá apanhando. Que isso que a Kurama tá apanhando, rapaziada? O Asta tira muito a vida. Que isso? A Kurama explodindo tudo de novo. Tá. A Kurama reagiu agora. O Asta tá batendo nela ainda. A Kurama tá perdendo vida. E a Kurama agora não tá nem reagindo. Ela não tá conseguindo soltar a Bijudama. Será que o Asta vai vencer a Kurama? Ó, a Kurama explodiu mais um. Olha de onde o Asta tá acertando ela. Eu acho que a Kurama vai ser derrotada, rapaziada. Olha a vida da Kurama. Olha a vida. Foi derrotada. Foi derrotada. O Asta derrotou a Kurama. Asta conseguiu vencer o Naruto com o manto de raposa de nove caudas. E desse jeito o Naruto está eliminado. E agora todo esse território é do Asta. Restando apenas Goku, Saitama, Asta e Jill. Quem será o grande vencedor desse modo dominação? Bom, eu não sei. Mas eu quero muito ver o Goku e o Saitama lutando. Então por favor, caia em algum dos dois e caiu no nosso amigo Jill Brando. E o Jill Brando vai para outra luta para o lado direito e pra baixo. E no caso não tem ninguém. Então vamos girar a flecha mais uma vez e ver o lado que ela vai cair. Caiu pra cima e na direita. Pra cima e na direita tem o Goku, rapaziada. Então teremos Goku vs Jill Brando. Quem será o vencedor? Tá valendo a luta com o nosso guerreiro Saitama. Não querendo lutar. Na real os dois não tá querendo lutar. Tá, começou. Começou a luta. Começou a luta e os dois estão se batendo muito. Quem será que vai vencer? Jill Brando ou Goku? Meu Deus do céu. Eu acho que vai ser o Goku. Eu já falo. Eu sou fanboy. Que isso? O Goku se transformou. Tá explodindo tudo. Tá, agora começou a bliga de explosão. Só Kamehameha no Jill. O Jill tenta chegar perto e o Goku solta muito o Kamehameha. Tá, vamos ver se o Jill vai conseguir enrotar boa. Jill Brando já usou o seu stand e o Goku continua atacando. O Jill tenta chegar perto, mas o Goku não deixa. O Goku tá soltando muitos Kamehameha e o Jill não consegue... Que isso? Só um! Só um soco foi o suficiente pro Goku virar Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 2 vs o stand. Que isso? Versus... Que isso? 3. Super Saiyajin 3 agora, rapaziada. Agora é porrada. Agora o Goku tá bravo destruindo tudo. Meu Deus, God. Goku virou God. E será que o Jill vai vencer, rapaziada? Não sei, mas o Goku virou God. Tá, os dois tão se batendo bastante aqui. E que isso? O Goku venceu. O Goku God venceu. O Goku Super Saiyajin God ganhou do Jill. E agora o Jill Brando está eliminado. Em sua primeira luta, o Goku se tornou o personagem que mais tem território dos animes. Olha como ficou o mapa do modo dominação. Antes de tudo, eu quero olhar também o seu like. Então se você ainda não deixou o like e se inscreveu aqui no canal, deixa seu like agora e inscreva-se aí que desse jeito vai estar me ajudando bastante. Bom, eu não sei quem vai vencer, mas resta o Goku, Asta e Saitama. E a roleta vai decidir quem vai ser o próximo lutador. E que eu quero muito que caia o Saitama. Vai cair o Saitama, vai cair o Saitama e... Caiu o Saitama, galera! Boa! O Saitama só consegue lutar contra o Asta. Então teremos o nosso careca favorito versus o Asta. Está valendo mais uma batalha do nosso modo dominação. Que isso? Um soco! Um soco! Será que o Saitama é um homem de um soco só e vai dar só mais um soco? Não sei, mas vamos ver. Saitama indo pra cima, caiu ali na lava e não toma dano da lava. Que isso? Que isso? Asta pulou pra tomar um soco na cara! Ô, meu amigo Saitama, pega leve, meu. Pra que tanta ignorância? Infelizmente, nosso amigo Asta está eliminado. E agora todo esse território é do nosso calvo favorito. É agora, hein, rapaziada? Agora vai ter a maior luta dos animes. Goku versus Saitama. Quem será o grande vencedor? Está valendo a final do nosso modo dominação. Com o Saitama tentando sair da lava, indo pra cima do Goku. Goku não arrega, pula, é valente e é um soco. Eu vou ficar muito magoado se ele dá um soco em todas as formas do Goku, tá? Aí eu vou falar que o mod é desbalanceado, é. Eu acho que vai dar Saitama, galera. Olha isso. Meu Deus, é um soco em tudo, cara. Mentira, que isso? Não, não, é mentira. Não, é mentira. Não, vai ser muita mentira se o God tomar um soco, galera. Não. É, o God não toma um soco. E o God bate também. O God bate, o God bate firme. Que isso? Virou blue. Tá, agora as coisas... Nossa, que isso, Saitama. Instinto. Mentira, mentira. Galera, galera, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. O Goku foi eliminado e o grande vencedor desse modo, dominação, é o Saitama. Mas eu vou mandar bem a real. Nunca que o Saitama ia derrotar o Goku com apenas um golpe na Fórmula 3 Instinto. Então eu acho que o criador desse bode é muito fanboy do Saitama. Muito fanboy do Saitama. Bom, vocês que estão assistindo, quem vocês acham que ganharia a luta? Saitama ou Goku? Eu quero ver a treta aí nos comentários. Eu acho que o Goku, tá bom? Essa é a minha opinião. Só minha opinião, tá? Mas eu gosto muito do Saitama também. Mas eu quero ver polêmica, polêmica. E é isso. Até o próximo vídeo.